A tensão crescente entre o Irã e Israel, a guerra na Síria e o conflito no Mali, prometem dominar a 67ª Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre em Nova Iorque. Antes mesmo do início dos trabalhos, já o presidente iraniano dava o mote do discurso que vai pronunciar na quarta-feira. Mahmoud Ahmadinejad disse em conferência de imprensa que Israel não tem raízes no Médio Oriente e que será eliminado, acusando alguns membros do Conselho de Segurança com poder de veto de terem escolhido o silêncio em relação às ogivas nucleares de um regime falso, impedindo simultaneamente o progresso científico de outras nações. Outra questão a preocupar os membros da ONU é a situação na Síria. O ministro alemão dos Negócios Estrangeiros recomendou. Eu não desistiria dos seis pontos do plano enquanto não tivermos uma alternativa melhor. Estou frustrado, como vocês, com a situação, mas, repito, qual é a alternativa? Temos que evitar que conflitos como o da Síria incendiem outros países. Guido Vestervala fazia referência à constatação do mediador da ONU e da Liga Árabe de que a situação no terreno é extremamente má e está a piorar, o que representa uma ameaça para a região e para a paz e segurança no mundo. As questões da Síria e do Irã serão levadas à tribuna hoje por Barack Obama. Já François Hollande, no seu primeiro discurso nas Nações Unidas, vai apelar à criação de uma força de intervenção para acabar com o conflito que divide o Mali.